Descer como ajudante, tirando a Bia, que é a fazendeira, entende? Olá pessoal, tá rolando o sorteio da prova do Lampião na Fazenda 14. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. A fazendeira Bia começou o sorteio e acabou saindo a Deulane. Deulane pegou a bolinha vermelha. Pétala pegou a bolinha amarela. André pegou a bolinha amarela. Babi pegou a bolinha amarela. Pelé pegou a bolinha vermelha. Todos os piões que pegaram a bolinha amarela vão participar da prova de fogo de hoje, que são a Kerline, André e Pétala. Mas com uma observação, eles vão poder escolher os participantes para ajudar eles na prova. Dessa vez a produção está generosa e todos que tiverem a bolinha vermelha vão poder participar da prova do Lampião de hoje. Menos a Bia, que é a fazendeira da semana. Os piões que estão com a bolinha amarela vão escolher alternadamente e na ordem que as bolinhas saíram. Quem eles querem que dê uma força na prova do Lampião? Pétala começou com seus ajudantes. Pétala escolheu o primeiro, o Irã, do grupo B. Já André escolheu Pelé. Kerline escolheu Débora. E o segundo participante a ajudar a Pétala foi Deulane. Pétala acabou escolhendo Deulane. André escolheu Alex, do grupo B. E Kerline escolheu o Ruivinha, do seu próprio grupo. E agora a gente vai saber daqui a pouco quem vai vencer a prova do Lampião de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam com o resultado do sorteio de hoje. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. E fica ligadinho que daqui a pouco a gente vai saber o resultado da prova de hoje. E fica ligadinho que daqui a pouco a gente vai saber o resultado da prova do Lampião de hoje.